Olá pessoal, bom dia gente, estamos indo ali, como é que vocês estão? Vamos ali, eu e meu negão aí, ó bonito, né mãe? Olha eu, e a bola da camisa, hoje em dia os pessoal não tem mais espelho não, chega na tela do celular, fica se ajeitando, já viu gente? Aí gente, bom dia pessoal, vamos ali no mercadinho, comprar umas coisinhas, então nós vamos lá e vamos conversar um pouquinho, viu? Daqui a pouco a gente vai chegar a tomar café, como eu falei para vocês, que a gente ia começar a fazer os vídeos diferentes assim do dia a dia, tá? Segunda-feira eu estou indo no médico, porque está acontecendo umas coisas comigo meio diferente O que? Meu corpo Está sentindo o que? Eu quando, de manhã, quando eu tomo café, a fome passa, meio dia quando eu vou almoçar, a fome passa, tem alguma coisa que não está certa, eu vou lá conversar com o médico para ver o que ele vai falar comigo Ô gente, eu fiquei com uma touca na cabeça ontem, ali fora para ir, uma parte está preta, escura, outra parte está misericórdia, bora lá Vem, Bí Vai não, filho, vai levar ela não Bora, Bí, para o mercado, bora, Bí Olha como ela fica, gente Aí chora quando a gente sai, não quer que a gente saia Né, nega? Né, mamãe? Minha bichinha Né, minha neguinha de mamãe? Né, minha neguinha de mamãe? Olha, fala aí com o povo, diga, oi, gente Todo dia eu vou na cama chamar minha mamãe, todo dia, todo dia Bora Olha, ela fechou o portão Fechou o portão Fechou o portão porque ela sabe, gente, que a gente vai sair, ó Abra aí, fio, você vê Abra aí um pouquinho, bora, tchau Ó, ela empurra o portão Não, nega, a gente já vem A gente já vem, mamãe Deixa eu segurar aqui, dona, vai Olha só o que ela vai fazer, ó Olha Eu vou fechou Cadê? 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 Ela chora Lambeu meu nariz Ela chora Eu vou voltar já Porque tem o som ligado ali Estou aqui mais rápido que ele foi lá embaixo Foi ali numa obra Fui ali uma obra ali que mandaram ele ir pra olhar o negócio Aí, estou mostrando, está lá embaixo, olha o pessoal trabalhando Aí, eita Jesus Vou mostrar algumas coisas aqui, gente, da rua Pra vocês verem Aqui a cidade é muito bonita, viu? Vou mostrar pra vocês É um vlogzinho aqui, rápido Não demora E também porque eu vim aqui ver se eu acho umas bananas da terra, gente Pra poder tomar café Porque lá no mercado não tem Aí eu gosto muito de bananas da terra Olha, gente, aqui Isso tudo aqui é terreno Aqui, olha como é Aqui não é a praça Aqui nós estamos ainda caminhando, né? Que é uma caminhada boa Mas vale a pena Bom dia Aqui é onde passam os carros, pessoal O calçadão, está vendo? Quando a gente caminha, vem caminhando isso tudo aqui Agora é um pouco desconfortável Porque esses negócios, esqueci o nome Como é o nome disso? Paralepípedo Paralepípedo Aí uns ficam pra baixo, outros pra cima Aqui uma residência Está vendo? Aqui a gente não está mais na roça Nós estamos na cidade Embora Aonde a gente mora Olha, gente, um terreno imenso Onde a gente mora é mais pra lá pra baixo Não é bem no centro Mas dá pra gente ir andando Está vendo? Aí quando chegar mais aqui adiante Vou mostrar algumas coisas pra vocês também Aqui tem outra rua Está vendo? Uma ruazinha Uma ruazinha Uma ruazinha Uma ruazinha É bonito aqui, gente Olha Essa aqui já é Não tem calçadão Ali tem um lava-jato Onde Os meninos trabalham ali Lavando ônibus Carro Algumas coisas assim Aí, gente Casa linda essa Não vou filmar muito Porque a gente não pode estar filmando A residência do Zoom Aqui Também Olha a ética Aquela ali, gente Olha que linda Está vendo? Tem muitas casas lindas aqui Agora muita casa pra vender Vou mostrar pra vocês aqui Olha, gente Que linda aqui Aqui é tipo Como é o nome daqui, filho? Não? Aqui é tipo um restaurantezinho Aqui cadê? Caiu o ninho Ele ficou no céu agora Caiu o ninhozinho do passarinho Está vendo? Caiu ali Olha, gente A praça Olha que linda Vou mostrar pra vocês aqui A praça Vamos lá ver a praça Essa praça aqui é nova Inaugurou um dia desse Aí a gente quando vem caminhar Dá umas quatro, cinco voltas aqui Olha que legal A pracinha Olha os brinquedos Está vendo? Aqui é de que? Aqui, filho? Tem umas crianças brincando ali Aonde fazer exercício Olha que lindo Aqui, olha Olha Aqui, gente Eu não sei se é skate Eu acho que é pra treinar skate Gente, é Aqui é pra treinar Deixa eu subir aqui Não dá pra subir assim não Ah, gente É isso mesmo aí A bacia, está vendo? Aqui é pra treinar Olha lá A quadra linda Olha Lindo, lindo, lindo Olha Muito bonito aqui Pode tirar uma foto? Aí ali é a quadra Olha lá Futebol de futsal, né? Futebol de areia Olha, muito lindo está aqui Muito bonito mesmo Ali é o parquinho Onde as crianças brincam Olha lá Aqui as meninas O pessoal faz exercício Faz exercício Olha E aqui a quadra A quadra é pancada Olha pra ali Aqui, bancada Olha Olha o piso Olha pra aí Tudo reformado Olha O gramado Olha Está muito lindo Muito bonito mesmo Quando eu venho caminhar de tarde Isso aqui está lotado de gente Olha Muito legal O decente Ali é De skate De treinar skate Ali, gente A prefeitura Prefeitura ali Aqui a gente já está bem Pertinho Ali tem um chalé Que eu me esqueci De mostrar a vocês Aí Olha só Olha como é, gente Aqui Olha o ônibus, gente Aqui, ó É aqui Quando eu vou pra Salvador Quando a gente vende Lá Aqui, ó Cidade Sol O nome do ônibus Que faz ali A garagem Está vendo? É o ônibus E aqui a praça Como eu já mostrei Pra vocês Aí, gente Aqui é a rua Aqui É onde Aqui é a pracinha Aqui Essa rua aqui Vai dar lá Pra Feira de Santana Ali tem BDA, gente Depois a gente vai lá Pra fazer um vídeo Mostrar pra vocês É tão legal lá É onde pega água Praticamente, gente Aquela água boa mesmo Ninguém aqui Não tá Mineral Porque aquela água Vou mostrar pra vocês Água deliciosa Muito boa mesmo Ali vai a irmãzinha Ana A irmãzinha da igreja Pede abacate E aqui A gente vai Vindo aqui Na rua Com o calçadão Aqui Mostrar pra vocês Aqui Onde a gente mora Dia 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 Aqui E aí É Olha pra ir Gente Pro chão Isso aqui tem um cheiro Forte Olha Acho que é morta Olha Tá um cheiro forte Até aqui pro chão Tá muito forte Mesmo o cheiro Aquele cheiro De folha E aqui Gente Tem um salãozinho Aqui E aí Chegamos Ali A casa do pastor Miguel E aqui É a nossa Humilde residência Onde tem essa placa Aqui Brechó Só que eu vou mostrar pra vocês Em outro vídeo Aqui dentro Direito uma placa Aqui Brechó Desapega E aqui É minha residência Mamãe vai sair aqui Correndo É claro Minha cachorra E aqui Vou mostrar pra vocês Aqui só a entradinha As coisinhas aqui Mas Fiquem com Deus aí pessoal Depois eu mostro pra vocês Olha a mamãe Mamãe Até a próxima Tchau